Música Bom dia meus cactos, eu acabei de acordar, olha essa cara de sono Eu já escovei o tanto lá no rosto, fez meu skin care matinal E dei meio que uma preparada pra maquiagem E passei protetor solar, tá? E coloquei minha roupa, estou me arrumando aqui porque hoje nós vamos fazer uma coisa muito diferente Tá assim? Porque eu tava dando uma limpadinha nela E eu separei algumas makes aqui e a câmera aqui, por quê? Porque a Bella Center lançou o novo concurso deles Pra descobrir quem vai ser o novo ou nova influencer da Bella Center Cornelio E eu não podia deixar de participar, né? Porque eu sou cliente da Liza há muito tempo, eu me identifico muito com a loja, com a marca Então eu tô fazendo de tudo pra participar, pelo menos, que já vai ser muito gratificante pra mim Eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Provavelmente ele vai ao ar quinta-feira pra vocês Da primeira etapa do concurso, a primeira etapa é você colocar uma foto sua com uma apresentação E responder o porquê, né? Você merece o novo influencer da Bella Center E eu já preparei o texto, já preparei tudo, só que eu não tinha uma foto um tanto criativa Então eu tô bolando essa ideia e aproveitei pra criar conteúdo aqui pra vocês Eu vou me maquiar num lugar público Pela primeira vez na vida, porque eu nunca fiz isso E eu estou nervosa, porque eu sou muito tímida E vou tirar umas fotos pra colocar nessa apresentação E aí já vou gravar pra vocês como vai ser a experiência de participar do meu primeiro concurso De influencer E também como vai ser a primeira vez que eu me maquiei no meio da rua No meio da rua não, né? No lugar público, mas assim Deus me ajude Gente, eu tô aqui na Praça da Bíblia, na minha cidade E assim, tô morrendo de vergonha Tô morrendo de vergonha Mas o que fiz isso não faz pra ser influencer, né? Então eu vou colocar o meu marquinha e vou começar a minha maquiagem aqui com vocês Aí eu vou separar os produtinhos de espinhar aqui Deixar tudo organizadinho E já vou começar a gravar e mostrar tudo o que eu tô usando pra vocês Eu vou começar com a vitamina C da Max Love Eu já tô com o professor solar na cara Na cara Já tô com o professor solar no rosto Pela vez, já usei a pontinha letra com sabonete e tudo Então eu só vou mesmo preparar agora pra maquiagem Eu vou usar o meu espelho de louco e eu esqueci o outro Agora eu vou usar o hidratante pastel da Nidia Que é esse aqui, um anti-rugas E depois eu vou passar já o meu pick da Max Love E o primer, perfect primer da Mari Maru Pode parar Eu também passei a minha bruma da Nira Secret Pra dar uma fixada, um hidratado também Ela tem ácido hialurônico Então vai ajudar no processo de hidratação Antes da maquiagem, ou seja, um pré-made Eu vou vim com o meu corretivo da Bruna Tavares A minha cor é em ficha Só aqui na área das oleiras E aqui no nariz que eu tenho bastante para abrir Eu gosto de passar aqui embaixo também Só pra dar uma leve corrigida É bom passar onde você tem manquinhas, marcas de cima Lugares assim E aí eu vou vim com a minha ponta da Marcade Dando batidinhas pra espalhar esse corretivo Vou encolher o botinho da Mari Maria A minha na cor é caramelo E vou só espalhar com o corretivo O bom dessa base é que a minha fica A quantidade necessária mesmo que você precisa Você não precisa ficar diferenciando o produto Como eu já bastei E aí é só espalhar com o rosto Onde eu quero que fique a base E depois espalhar com a esponja Vou pegar minha esponjinha assim E é só espalhar dando batidinhas Agora eu vou vim com o pó da Gota Rosa Ele é solto A minha cor é a Mármore 2 E esse pincel aqui da Macrylan Que já assumiu pra mim o nome Ó, já era o 1 parece Que é pra pó mesmo Pra pele E eu vou pintar no último só Porque aqui tá ventando Então eu tô com medo do meu pó voar Aí eu venho Concentrando o pó Onde craquela mais Onde a pele fica mais oleosa E tudo mais Só pra selar mesmo a pele Gente, eu tenho esses dois contornos Esse é o pó baby Que da Vult Só que ele é a tonalidade mais escura pra mim Eu faço ele de contorno E o contorno mesmo da Varys Essa cor aqui é a Copie Luz E ela é bem escura Então tipo assim Eu devia ter pegado um pontinho a menos Então como é de dia E aí eu ainda tô sem espelho aqui direito Só no desmão Eu vou usar esse Porque ele é menos pigmentado E mais fracinho Pra não dar problema Aí eu venho com esse pincel aqui mesmo Eu pego o contorno Pra um pouco de excesso E venho aplicando Aqui, aqui e aqui Fazendo um trecho Eu venho com esse produtinho aqui Da Guilherme Amor Ele é na cor Rosé E eu venho com esse pincel aqui Eu nem lembro que eu comprei ele Só que eu amo muito ele É quase a Blanche E vocês podem ver que eu amo Porque ele tá até acabadinho E tá até acabando E aí ele dá um riso Olha Tem umas quartas de brilho E aí faz com que Dá um iluminado em um na pele Eu vou vir cobrir uma danina de novo Vou dar uma chacoalhada nela E aplicar no meu rosto Porque agora chegou a hora do glow up Que a gata gosta O iluminador da Mari Maria É na cor Estela Eu vou vir com esse pincel Aqui na realidade ele é de unha Mas eu acho ele muito pequenininho Mas preciso Pra passar o iluminador e esfumar ele Eu amo pentear o vassalhinho E aí eu venho pro iluminador Concentrando aqui na área Da bochechinha Agora eu vim com a pastinha E as sobrancelhas da Mari Maria Eu venho penteando A minha sobrancelha que eu preciso Ter estirado Mas eu também E eu venho aqui Com o pincel centrado Eu pego a pastinha da Mari A minha na cor Brown E venho preenchendo a sobrancelha Eu vim com o corretivo da boca rosa Na cor de azul Apenas as minhas pálpebras Já dá uma Bem formizada nelas E quando eu passo o corretivo mais claro A sombra também tem a facilidade De me desmantar mais Eu vim com o que eu falei Que eu fiz aqui Tá aqui assim O pior é dela Ela é de fora cor E ela veio com o pincel aqui embaixo Mas eu claramente tirei E eu vim com a cor tinta E um arrozinho Só pra dar profundidade No meu côncavo Ah, esse pincel é da Macri Lanta Eu não lembro o que é É o A09 Agora eu vim com a sombra cintilante Da mesma palha E vou passar bem aqui no cancinho interno do olho E vou passar bem aqui no cancinho interno do olho Vou dar uma cintilante E também uma clareadinha Eu gosto de passar essa sombra cintilante com Entendeu? Porque eu acredito que elas segmentam mais E é bem mais fácil de espalhar Eu ainda achei que precisava um pouquinho mais cintilante Então eu peguei o rose gold da palha da Mari E agora eu vou vim com o marrom mais escuro da palha A verdade é o uniforme da palha Só aqui no cancinho externo Pra dar uma marcada aqui Gente, aqui embaixo Eu espumei a sombra marrom E aqui no cancinho eu iluminei com o eletro Da mesma palha Agora eu vou vim com o delinhador preto da Ruby Rose É o mais pequenininho para a gente que eu vou Que eu conheço e gosto E vou fazer delinear Gatinho Ah, tá Agora eu vou vim com o meu truque de mestre Eu já passei o rímel O delineado E agora eu vou vim com a caneta magnética Essa daqui também é preta E ela já aproveita e faz delineado Mas como eu não quero fazer sendo muita tinta Eu só vou passar por cima do delineado Pra criar a camada dela Pra colar os cílios postiços Com cílios aqui eu nem lembro a marca E agora a gente só Colar e a gente Viu? É muito prático, muito fácil E eu vou fazer a mesma coisa no teu olho Mas eu não vou ficar gravando Porque tá ventando Então é mais fácil dela secar mais rápido Agora eu vou vim com o meu batom Vermelho e bisco da Nina Eu cumpri lá com a C E eu vou passar sem limpar a boca mesmo Agora eu vou vim com a minha bruma Pra dar uma finalização da Nina Boa, você não jogou nada na sua cara Porque agora a gente vai tirar a foto E a gente vai no chatrel Pra ficar bem blogueira Vim com a roda E é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa experiência De ser vindo aqui comigo e fazer sua maquiagem Tá desafiador porque ainda tem gente aqui na praça E tem um monte de gente que eu faço Eu não sei parar Mas eu espero muito que vocês gostem Porque vale a pena Porque eu faço com muito amor e carinho pra vocês Mas não se esqueça de deixar o seu like E inscrever aqui embaixo E ativar o sininho de notificação pro YouTube Pra avisar assim e sair de novo Eu espero muito que você tenha curtido Porque eu realmente tô com muita vergonha Que sou o valor da blogueira de vocês, hein Um beijo Fiquem com Deus E pera Antes de ir Eu quero pedir pra você Pra você passar lá no meu Instagram Engajar muito nas publicações Que tem a ver com o concurso Porque é um grande sonho meu Então eu preciso muito da ajuda de vocês nessa chegada Tá bom? Agora sim, beijo Fiquem com Deus Fui de fogo e fui!